Chique, chique, cansação, que chame a mandadeira, favela! Os caralhos de raposa, cabeça de franja, favela! Manda caruco, nanã, palmatói, galubi, favela! Ganudos! Favela! Ganudos! Ganudos! Favela! Manda caruco, nanã, palmatói, galubi, favela! Cabo de raposa, cabeça de franja, favela! Manda caruco, nanã, palmatói, galubi, favela! Ganudos! Favela! Cabo 2! F가요! Administrativo, nanã, palmatói, galubi, favela! Ganudos! Escalada, drugiej歓oc, gan режetas de franja, favela! Gatóco, doram, palmatói, galubi, favela! Ganudos! Ganudos! Febreas de franja, grande, gan valores e desespera! A gente vai chorar com ele, chora como chora Ele chora, chora como ele chora Chora como ele chora A gente vai chorar com ele, chora como ele chora O povo não vai de novo, chora, chora A gente vai chorar com ele, né? O povo não vai de novo, chora leita um choto de bebida A gente vai chorar com ele, chora como ele chora O senhor é atalhado agora, o senhor é atalhado agora, vai dar minha cara pro pão, e estamos de novo, e a gente não tem a guerra. Para abastos, 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 para abastos. Viva! 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 Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Da vida do povo, eu não saio não. Da vida do povo, eu não saio não. Ah, deve ser algum bandido que eu mataria quando eu saio de fã. Sonhei em viver um suave e um grande. É história no subjetivo, que eu senti a unerar, o subjetivo. Aquele interessa, a nova! Aquele é que eu, aquele interessa, a nova! Mas o que aprendemos da porcaria da escola é menos interessante, é menos interessante. Somos o futuro de todos que depositam em nós, somos esperanças. Mas que futuros seremos nós se a quantidade de bombas armazenadas nos acenais das grandes potências dão para destruir o mundo dezenas de vezes como se não bastasse uma só. Atenção jovens de todo o mundo, unidos soltemos nossas línguas, nossos desejos, nossas vontades de melhores dias porque o mundo é nosso e de quem for tão esperançoso quanto nós. Seja o som do meu caminho, é chegado o nosso tempo, é chegado o tempo do povo escolhido. Seja o som do meu caminho, é chegado o seu pé. Cadê os outros soldados? Soldados! 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 Cogga, olha! É isso aí. 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 É isso. 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 é? é isso. é isso. é isso. é? é isso. 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 é? é isso. é isso. é? é isso. 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 é? é isso. é? é isso. é isso. é? é isso. é? é isso. é isso. é isso. é isso. é? é isso. é isso. é isso. é? 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 é isso. é? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abre aí, pessoal, abre aí. Abre aí, pessoal. 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 Filho. Abre aí, pessoal. Abre aí, pessoal. Abre aí, pessoal. E aí, pessoal. Abre 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 aí, pessoal. E aí, pessoal. Abre 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 aí, pessoal. E eu não mudo de opinião Daqui do voo eu não saio não Daqui do voo eu não saio não Fabela! Abre isso! Camus! Fabela! Aí moça, vem só um pouquinho De chique transação, de chá da macabeira Fabela! Rabo de raposa, cabeça de prate Fabela! O cacau, o cunanó, o cacau e o cabungui Fabela! Gratudos! Fabela!